E aí galera, bom dia, peço desculpa a vocês aí pela demora de postagem de vídeo, é porque eu estou trabalhando, tá muito complicado pra mim poder ficar fazendo aí minhas caçadas game aí que eu gostei de tá fazendo aí, também aqui onde eu moro aqui tá difícil de encontrar alguma coisa, eu tô tendo, tenho que ir pra outras cidades, pra mim ver se eu consigo alguma coisa. Então aí eu consegui fazer algumas trocas, outros itens eu comprei, então é isso aí, vou mostrar pra vocês aqui o que eu consegui na semana passada inteira aí, pra mim tá postando hoje aí pra vocês. Consegui aqui esse PS3 Slim, peguei ele numa troca, com um amigo, a troca de um PS2 e voltei um dinheiro, que ele falou que tinha apanhado o PS2 e o PS3, né? Ele também não gostava muito de jogar o PS3, ele gostava mais do 2, que ele entende melhor o 2. Então eu peguei e acabei fazendo a troca pra ele, esse item aqui já tá vendido, já pra um outro amigo. Então é isso aí, aqui tá o console, perfeito estado, aqui os controles, dois controles, o cabo HDMI, o cabo de áudio e vídeo e o cabo de força. Consegui também esse joguinho aqui, Never Dead, de Xbox 360, Super Trucks, Racing de PS2, consegui alguns jogos de PS3 aqui. Alguns aqui, alguns aqui já tá praticamente vendido, que é os que eu já tenho, que é o Outdoors, esse tá quase vendido. Call of Duty, Black Ops, também vendido. Esse aqui eu vou ficar pra mim, que é o Resistance 3, porque eu não tenho esse jogo ainda. Tomb Raider Trilogia, também vou ficar com ele, porque eu não tenho. Infamous 2, tá vendido também, porque eu já tenho. GTA V, também já tá vendido, porque eu já tenho. Metal Gear Solid 4, vou ficar, porque eu não tenho esse jogo. Death Sector, eu também vou ficar com ele, pois também não tenho esse jogo. John Walks, Platts, Stargell, Gold, sei lá, é assim que se fala, não sei como é que se fala esse aqui. Opa, mas é isso. Também vou ficar com ele, pois eu não tenho. E Army of 2, que também vou ficar com ele, pois não tenho na minha coleção também. Então é isso aí, cara. Eu peço desculpa aí a vocês aí que estão acompanhando o canal aí, entendeu? Pelo minha correria aí, do dia a dia. Trabalho de segunda a sábado, das 9h às 7h da noite. E aí pra mim fica complicado aí, tá fazendo aí vídeo aí direto aí, pra poder estar postando pra vocês. Mas assim que eu conseguir alguma coisinha aí, eu vou estar postando aí pra vocês. E essa aí foi minha caçada aí da semana. E é isso aí. Obrigado aí, por entender meu lado. Valeu, obrigado mesmo aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.